Eu solicito o retorno de Isaías e Chorões ao palco e nós vamos viver agora praticamente uma situação inusitada em termos de programas de televisão mas que é mais ou menos comum quando se fala de choro O nosso próximo convidado veio especialmente do Rio de Janeiro para participar desse programa Acontece que o seu avião que deveria ter saído do aeroporto do Galeão às três e meia da tarde se atrasou e ele só conseguiu deixar a cidade carioca às seis e meia Chegou a São Paulo, não nos encontrou, foi a sede da RTC à rua Senusbrick imaginando que o programa fosse realizado em nossos estúdios e não no teatro Chegou um pouco preocupado e esbaforido ao nosso teatro Mas chegou, e o que é muito importante Ele vai realizar aquele salto mortal sem ensaio Acontece que como grande músico formado basicamente sob a proteção e a inspiração de Jacó do Bandolim Ele tem tudo para fazer uma apresentação excepcional em nosso programa É com muita alegria, com muito orgulho, sem qualquer receio, que eu convido ao palco Del Rian O Del sabe O Del Rian sabe que o seu mestre Jacó do Bandolim enfrentou inúmeras situações dessa natureza Chegar de se apresentar sem qualquer ensaio E nós reservamos dois números do seu inspirador maior Eu selecionei aqui, Del, o doce de coco e o noites carioca Você tira de letra, né? Vamos começar com o doce de coco? Boa sorte, companheiro Boa sorte, companheiro Boa sorte, companheiro Tchau, tchau. 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 Eu solicito o retorno de Isaías e Chorões ao palco, e nós vamos viver agora praticamente uma situação inusitada em termos de programas de televisão, mas que é mais ou menos comum quando se fala de choro. O nosso próximo convidado veio especialmente do Rio de Janeiro para participar desse programa. Acontece que o seu avião, que deveria ter saído do aeroporto do Galeão, às três e meia da tarde, se atrasou, e ele só conseguiu deixar a cidade carioca às seis e meia. Chegou a São Paulo, não nos encontrou, foi à sede da RTC à rua Senusbrick, imaginando que o programa fosse realizado em nossos estúdios e não no teatro. Chegou um pouco preocupado e esbaforido ao nosso teatro, mas chegou. E o que é muito importante, ele vai realizar aquele salto mortal sem ensaio. Acontece que, como grande músico, formado basicamente sob a proteção e a inspiração de Jacó do Bandolim, E o que é muito importante, ele vai realizar aquele salto mortal sem ensaio. E o que é muito importante, ele vai realizar aquele salto mortal sem ensaio. E o que é muito importante, ele vai realizar aquele salto mortal sem ensaio. Se inscreva. Ele tem tudo para fazer uma apresentação excepcional em nosso programa. É com muita alegria, com muito orgulho, sem qualquer receio, que eu convido ao palco Del Rian. O Del sabe, o Del Rian sabe que o seu mestre, Jacó do Bandolim, enfrentou inúmeras situações dessa natureza. Chegar de se apresentar sem qualquer ensaio. E nós reservamos dois números do seu inspirador maior. Eu selecionei aqui, Del, o doce de coco e o noites carioca. Você tira de letra, né? Vamos começar com o doce de coco? Boa sorte, companheiro. O doce de coco e o noites carioca.